E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. Galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved. Dessa vez aqui a gente tá com o Era de novo e eu espero que eu me saia melhor do que a primeira vez com ele, beleza? Vamos ver então o que eu vou usar aqui, maluco. Vou usar esse buffzinho dele aqui já. Eu vou pra primeiro buff, cara. Primeiro buff e depois eu vejo o que eu faço. Velocidade de movimento, mais dano, mais velocidade de movimento. Vamos aqui pelo meio, aqui. Cara, eu joguei. Gente, vamos limpar, cara. Vamos limpar. Beleza. Ela quase morrendo. Beleza. Eu vou pegar essa habilidade aqui agora. Mais um item. Eu não entendi porque o cara tá ali. Não, não sai. Assim não dá. Tá, tem mais dois indo ali. Joguei errado, velho. Joguei errado, velho. Joguei errado, velho. Meu Deus. Meu dedo corregou. Aí ferrou, aí ferrou. Aí ferrou. Vamos levar aqui o meio. Mas são tanso, cara. Beleza. Levei um. Ai. Tomei. Velocidade de ataque. Agilidade mais seis. Não acumula o ataque. Recupera cinco de vida. Hum... Velocidade de ataque, vai. Beleza. Tô de volta aqui. Deixa eu teletransportar pra cá. Beleza. Deixa eu avim. Agora não dá. Cura. Filha da mãe. Beleza. Eu vou jogar isso aqui lá neles, cara. Tô nem aí. Assim eu não posso transportar de volta agora. Eu vou ficar só aqui na base. Os caras vieram em cinco aqui, cara. É óbvio que eles iam carregar mais fácil aqui. Eu vou ficar dando dano assim, velho. Enquanto eu puder dar dano assim, eu vou até eu poder transportar pra base. Beleza. Ainda bem que eu ia pegar a Freya, na verdade, né, cara. É... Só que não deu porque... O outro ali pegou primeiro. E pelo menos ela tá matando muito ali, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Vai, minha filha. Avança. O que tu tá esperando? Pera. Pera. Enfim dele, hein. Não sei porque eu fiz isso, cara. Não era pra ter soltado. Era pra ter no lado. Beleza. Pô, sai daqui. Ah, e é complicado, né. Beleza. Foi mal aí, gente. Opa, tomei... Opa, tomei... Isso. Mais um aqui no buffzinho. Pelo amor de Deus, minha filha. Volta. Nossa, mano. Desculpa. Levei um. Sério, mano. Que não levou nenhum, cara. Os caras ficaram na merda de vida. Ataca lá, Freya. Se tu leva os dois. Se ela atacasse, ela levava os dois, velho. Aí, aí, ó. Vai, dale. Dale no meio. Ah, levou. Que? Tá de sacanagem. Meu Deus. Aí sim. Só levar o outro agora. Escalaram na merda de vida, mano. Ficaram com nada. Bem dizer, nada. Nada de vida. Eu acho... Eu creio que esteja jogando melhorzinho de airbase, cara. Beleza. Só levar aqui agora. Beleza. Beleza. Era esse que eu tava querendo mesmo. Seu time tem destruído uma fortuna. Um inimigo tem um inimigo. Beleza. Aro está pronta. Vamos causar aqui a cura. Será que ela foi lá do lado? Roubei o killzinho dela. Esse personagem aqui, acho que ele tem um alcance de ataque longe, cara. E roubar aqui o mesmo. Beleza. Bah, cara. Tô jogando, acho que bem melhor com ele do que a última vez, cara. Primeira vez que eu joguei com ele, tá louco. Melhor tu sair daí, brother. Isso. Pra ele ali já era. Ah, joguei errado. Ui, não foi... Não usou. Dessa vez era pra usar a Nulu, a habilidade. Eu não tô usando aqui o machado, cara. Tenho que me ligar. Tenho que me ligar. Beleza. Beleza. Sabia que eu ia tomar ali. Fiquei perto da torre. Levei dois anos da torre, cara. Aí meu HP ferrou. Fiquei sim. Andando. Mas a gente fez um estrago ali da hora, velho. Pra eles conseguirem reagir a isso aí, cara, é difícil. Beleza. Já vou transportar direto, já. Beleza. Beleza. Bora. E vamos. Dano... Ofensivo. Beleza. Só o dano que levei do bagulho, cara. Ah, não acredito que anulou a cura. Deixa eu ver se eu acho o cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Eu tenho que voltar pra base. Eu tenho que voltar pra base. Beleza. Beleza. Vou ter que voltar pra base, cara. Adianta. Só voltar, dar uma regrupada ali. Beleza. Curti jogar com ele agora, cara. Não tem lag, não tem nada. Primeira vez que eu joguei com ele, tá logo. Eu fui muito mal, cara. Muito mal mesmo. Agora que eu já tô com uma noção melhor, melhor aqui das habilidades dele, cara. Oxê. Tá nervoso, cara. Sai daí, tio. Usa a cura. Sai daí, Freya. Beleza. A cura é uma boa combinação entre a velocidade e a estrada. Beleza. A cura é bem colocada. Ui, não era pra ter usado isso aí agora. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Beleza. Nossa. Olha o HP, maluco. Beleza. Usar aqui o bagulhinho de cura. Nossa, cara. Como é que eu morri agora? Essa eu não entendi, hein. Que dano que eu levei que eu morri aí, maluco. Por que a Freya tá parada ali? Tá off. Só pode. Não é possível. Mas agora é GG. Nossa, o cara levou três, cara. Quatro. Beleza, vamos voltar. Vamos voltar. Mais um aqui na UTI. Vou largar a UTI no meio deles, cara. Só elezinho. Mais um aqui na UTI. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase, tá quase, tá quase. Ai, não acredito que ele ainda conseguiu levar, cara. Filha da mãe. Beleza, beleza. Mas aí tá bem, quase ganho. Quase, muito difícil dele conseguir virar, cara. Só a gente ir uns detaques ali de cada um ali na torre, já cai. Acho que agora eles levam ali. Se eles ganharem essa TF, aí eles levam. Beleza. Tá pra todo mundo estar lá em cima, velho. Boa, foi. Beleza. Mais 12 pontos. Boa. 48. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa play. Se vocês gostaram, sapeque esse like pra dar aquela força no canal, beleza? Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo. Deixa nos comentários também sugestões de conteúdo, seu feedback. Conversa comigo aí que eu vou responder todo mundo, beleza? E é isso, galera. Obrigadão por ficar no final do vídeo, tá bom? Vocês são os caras enormes. Falou!